Olá, eu sou Leandro Siqueira, sou desenvolvedor de jogos, sistemas, aplicativos e sites. Venho aqui convidar vocês para participar da nossa nova trilha que está acontecendo aqui na Fábrica de Cultura de Diadema. A trilha de programação, HTML5, CSS3 e ferramentas gratuitas para a criação de sites. Nesta trilha nós vamos aprender como utilizar cores para conseguir atingir o seu público, o pessoal que quer acessar os seus sites. Vocês vão aprender também como funciona a estrutura do HTML e do CSS3, montar bonitinho o seu site. Como também você vai aprender a utilizar a CMS, ferramentas gratuitas para o desenvolvimento de sites. E nós vamos focar aí no WordPress, uma ferramenta muito utilizada, tanto profissionalmente como no hobby. As trilhas ocorrem aos sábados, das 9h30 da manhã ao meio-dia e meia. E as inscrições são gratuitas. Acesse nosso site agora e se inscreva. Venha conhecer nossa trilha de criação de sites. Venha aqui para adquirir mais conhecimento e desenvolver novas habilidades. Tchau, tchau.